Bom dia, seu Gumecino. Bom dia, clientes, amantes da macho picada. Olha aí, seu Gumecino, o Eros do Pucca aí. Bem alimentado, graças a Deus, saudável, todo perfeito. Se alimentando o tempo todo bem, se hidratando. Graças a Deus, tudo em paz, seu Gumecino. Está aí o Eros do Pucca, animal que saiu. Aracibeli Fraga, Simão Dias, Sergipe, em direção a Minas Gerais, pela Transfedor. Obrigado, seu Gumecino, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Gumecino, olha aí o Caim 2B. Está aqui repousado, banhado, descansado. Caminho verde, a vontade, a noite toda. Está aí. Mais um garanhão que saiu do Aracibeli Fraga, Simão Dias, Sergipe. Em direção a Minas Gerais, pela Transfedor. Bom dia, seu Gumecino. Obrigado, meu Deus. Bom dia, seu Gumecino. Olha aí o Cigano, graças a Deus. Meu Deus, perfeitamente bem. Animal que saiu do Aracibeli Fraga, Simão Dias, Sergipe. Em direção a Conceição do Castelo do Espírito Santo. Está aí, animal saudável, graças a Deus. Um dia abençoado. Obrigado, meu Deus.